Faça como Paulo o que antes era salvo O inimigo feminino não amava ninguém Hoje um grande amigo, um grande campeão Custificado na graça em Cristo e Jesus Um grande soldado semelho a paz Bateu o mate e guardou tua fé O que eu cria como o Senhor tem que sempre o tal E também caminhar sem olhar para trás Na história da vida eu enfrento o fim Pra ganhar a coroa que Jesus preparou Dizendo até aqui cheguei porque Jesus me ajudou Aleluia! Agora sou tão feliz Conheci com Jesus sou campeão Portanto a tropa as passei Eu encontrei solução Não sei com corrigção O meu clamor ele ouviu O meu deserto floriu Teu paz ao meu coração Essa é a minha canção Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Eu encontrei solução O meu soldado Sem a tua paz A teu combate A tua fé O campeão como o Senhor Tem que sempre lutar E também caminhar Sem olhar para trás Na batalha da vida Ele tem o futuro Pra ganhar a coroa Que Jesus preparou Dizendo até aqui Cheguei porque Jesus Me ajudou Agora sou tão feliz Com Jesus sou campeão Com tantas provas Passei Nele encontrei solução Busquei com convicção O meu clamor Ele ouvi